E cada vez mais, porque a gente acaba brincando, né? E fazer um agradecimento também da WeRace, né? Porque nós estamos com a camisa aqui agora, um pessoal sério que tá surgindo também. Tem a plataforma, o WeRaceClub, né? No Instagram. E estão entrando agora com o material do Macacão. Uma galera, o Paulo Serigido e o Léo, Leonardo. Os caras que trabalham sério, correndo atrás de tudo isso. Então, tá fazendo uma parceria, começando uma parceria agora com o João Pedro. Posso te interromper? Claro, claro. Vamos fazer alguns agradecimentos? Então tá ok. Vamos fazer que a gente não esquece. É, é assim, é o Paulo Serigido, né? Acabei de falar agora, e o Leonardo, da WeRaceClub. A WeRace, surgindo, estamos com a camisa, mochila. A Biton Motorsport, a equipe, né? O Cinder e o Cendinho, esses caras que eu acabei de falar, espetaculares. O irmão, que faz parte da equipe, mecânico, o cara que tá... Me ensina bastante também sobre como mexer no kart. É, que isso é importante. O kart de volta redonda, né? O Felipe Falcão. Um grupo que eu faço, parte, e aí, que eu tava desronando agora, que o... O abac, E aí, que eu raquem outrails. O que será?